A primeira coisa que a gente tem que entender sobre a chamada ministerial é que ela tem alguns aspectos, tá? Ela tem algumas nuances. A primeira coisa da chamada ministerial, para aquele que é presbítero, para aquele que quer ser presbítero, que tem desejo, é a chamada de Deus. É a primeira coisa, tá? Tem que ser chamado por Deus. Todas as cartas paulinas que você pega, você vê Paulo dizendo, eu aposto por Paulo, chamado por Deus. Você não só aposto porque eu quero, mas porque eu fui chamado. Essa é a primeira ideia. Você tem que ser chamado. Pastor, como é que eu sei que eu sou chamado? Como é que eu sei que eu fui chamado? Quando tem desejo no coração. Se você tem desejo no coração, é sinal de que você foi chamado por Deus. Em algum momento passou por você o desejo de fazer, então você foi chamado por Deus. Se você não tem desejo nenhum, então Deus não te chamou para esse negócio. Ah, pastor, eu estou aqui, mas eu não tenho desejo nenhum. Veja bem, desejo é uma coisa e queria ser é outra. Por exemplo, às vezes você pode não ter desejo nenhum, mas você, aliás, às vezes você tem desejo, mas você não está ocupando o carro porque você quer. A diferença é disso. Ou seja, você tem desejo, pois eu gostaria realmente de exercer, de trabalhar para o Senhor, mas muitas vezes bate em você aquela dúvida, pensando assim, se eu pudesse, eu não faria isso. Essa é outra coisa, ok? Você está ali porque Deus te chamou, não porque você realmente gostaria de estar ali. Mas você tem desejo, mas sabe da sua incapacidade, você sabe da sua dificuldade. Então o primeiro ponto é o quê? A vontade de Deus. Vamos dizer um, dois, três. A vontade de Deus. A vontade de Deus. A vontade de Deus é o primeiro passo. O segundo passo, que é a chamada ministerial, é a sua história. Todos nós temos uma história, todos nós temos o nosso percurso, todos nós temos a nossa caminhada. E toda a caminhada, toda a nossa caminhada é diferente uma da outra. O que vai dizer a nossa chamada é a nossa história. O que vai dizer a nossa chamada é de onde nós viemos. Isso é fundamental. Muitos obreiros não conseguem entender isso, que a chamada dele está relacionada não para onde ele vai. A chamada dele está relacionada com da onde ele veio. Porque quando nós viemos, quando nós fomos chamados por Deus, nós viemos de algum lugar. Cada um de nós foi chamado de um lugar. Temos uma história. Muitas vezes o obreiro quer negar isso. Ele fala assim, ah, não importa o passado, agora vamos seguir para a frente. Porque o apóstolo Paulo disse que ele segue para a frente, ele se esquece do passado. Mas o passado, ele é fundamental. Porque é o passado que orienta o presente. Não existe obreiro sem passado. Você não pode chegar agora que foi consagrado e dizer assim, não, minha vida vai ser agora. De presbítero para a frente, de jacomo para a frente. Não existe isso. Ou de crente para a frente. Não existe isso. Embora a gente queira negar isso, muitas vezes porque nos faz chorar, nos faz sofrer. Quando a gente lembra do tempo passado, quando a gente lembra das luzes passadas, a gente quer negar isso. Eu falo assim, não, não importa o que passou, deixa o que passou para lá. Eu quero viver agora a vida nova com Cristo. Você vai viver uma vida nova com Cristo, mas a sua história é importante. Por quê? É a sua história que vai orientar o seu chamado. Porque cada uma pessoa é chamada de acordo com uma especificidade. Cada um, um obreiro, é chamado de acordo com uma missão, com uma tarefa específica. E essa chamada específica está relacionada exatamente com o local de onde você veio. Ok? Por exemplo, Moisés. Moisés, aí o exemplo divino que a gente está sempre usando, é um homem que é chamado do Egito. Ele é tirado do Egito. Ele é tirado das águas. Ele é tirado do rio Guilto. Observe que o próprio nome dele, essa questão da saída dele, a saída do mar, a saída do rio, está ali a questão de retirar do Moisés, aquele que é tirado das águas, que ele sai de um lugar para o outro. E depois Moisés, depois de 40 anos, ele se mete naquela confusão toda lá e acaba matando um egípcio e aí ele tem que sair fugido. Ele não quer voltar para lá. Ele quer realmente viver a sua outra etapa da história, esses 40 anos no deserto. A única última coisa que ele gostaria era de voltar para o Egito, porque o Egito lembrava a sua história. O Egito lembrava aquilo que ele foi. O Egito se lembrava o seu passado. Mas não existia ninguém melhor do que Moisés para voltar para o Egito. Então, observe que da onde você foi tirado é justamente aonde Deus vai mandar você voltar. Embora, muitas das vezes, nós não queremos voltar como Moisés. Ou seja, nós não queremos voltar no sentido de não voltar para o mundo, mas voltar para aquele ambiente para mostrar as obras que Deus fez na sua vida. Porque foi por isso que Deus se chamou. É por isso que quando Deus muitas vezes se chama alguém do tráfico, depois de um certo tempo que ele é liberto por Deus, ele retorna de novo para o tráfico. Mas não como usuário, mas como pregador da palavra de Deus. Então você pode retornar, ver que o cara foi viciado, viveu o cara de liberação. Quando Deus o libertar, a primeira coisa que ele vai fazer é que parece que Deus vai movimentar ele, tocar ele de uma forma tremenda para ele fazer um trabalho. Fazer o que trabalho? Um viciado. Por quê? Porque Deus o tirou daí. Eu não sei trabalhar com viciado, mas as pessoas que têm essa vivência, pastores têm essa vivência, que têm esse chamado, por quê de experiência? Por causa da história, eles vieram de lá. Então observe bem que de onde você foi tirado é justamente importante, porque é o local para onde Deus quer te levar. Se você foi tirado de onde dessa tua história, você não pode negar a sua história, não pode negar o seu passado. Ele é importante em certa medida. Porque muitas vezes também a tua chamada, a tua formação está ali. Por exemplo, no caso ali da sua história, a sua orientação, como por exemplo, o seu ambiente, o seu ambiente é fundamental, o ambiente que você viveu. O apóstolo Paulo, qual o ambiente do apóstolo Paulo? O ambiente foi extremamente bom, letrado, cercado de livros, nome sábio na palavra. Deus não tinha ninguém melhor também do que Paulo para poder usar na obra de Deus. O homem que foi preparado. Foi preparado por Deus, foi preparado por Deus, mas na sua vida pregressa, lá atrás, nos seus ensinamentos, lá quando ele começou a cursar lá com Gamaliel. Deus já tinha um propósito na vida dele e ele nem sabia, ele odiou a igreja. Mas foi justamente esse ódio da igreja que Deus o pegou, transformou, o remiu, o lavou e mandou que ele voltasse para onde ele saiu. Falou assim, Paulo, volta agora para os gentinhos. Ou seja, ele vai falar assim, porque eu, Paulo, chamado por Deus, feito apóstolo, não pela vontade dos homens, mas pela vontade de Deus, fui constituído apóstolo. Apóstolo de quem? Dos gentinhos. Observe que Deus mandou ele voltar justamente para onde ele veio. Porque não há ninguém melhor do que você para testemunhar as maravilhas que Deus fez na sua vida do que você mesmo. E muitas vezes nós queremos negar e apagar essa história como se ela não fosse importante. Ela é muito importante. O ambiente de onde nós viemos, ele é muito importante. Quem somos nós? O nosso ambiente. Quando às vezes nós não entendemos isso muitas vezes, é porque a gente não compreende o seu ambiente. A primeira coisa que a gente tem que pensar sobre os nossos irmãos é tentar compreender o ambiente em que ele vive. O ambiente é fundamental. O que eu chamo de ambiente? Onde ele está ambientado? Como é que ele cresceu? Como é que era a sua casa? Qual era a sua renda familiar? O que ele comia? O que ele não comia? Algumas pessoas têm apego a determinados bens, mas você não vai entender ele até agora, porque ele tem um passado. O diácono lá na sua igreja tem um passado. O membro da igreja tem um passado. Todo mundo tem um passado. Você não consegue entender ele do nada. Quando ele chegou na igreja, você pensa assim, você não chegou agora aqui na igreja e eu vou tentar entender ele daqui para frente. Não, você tem que ir lá atrás. Você tem que procurar saber quem ele foi, quem ele era, como é que ele cresceu, com quem ele viveu, com quem ele foi criado, porque essas coisas nos formam. Ninguém é uma ilha. Nós somos influenciados o tempo todo pelo ambiente que nós vivemos. Não que o ambiente nos forme, mas ele influencia. Não estou dizendo aqui que o ambiente nos forma. Ou seja, se você está num ambiente ruim, você vai ser uma pessoa ruim. Se você tem um ambiente bom, você vai ser uma pessoa boa ou negativa. O ambiente não tem poder de moldar você, mas o ambiente influencia você. Ele pode não te moldar no sentido de que você é obrigado a fazer tudo aquilo que as pessoas ali fazem. mas o ambiente é importante porque ele te afeta de alguma maneira. O cara é apegado às coisas materiais. Você precisa entender por que ele é apegado às coisas materiais. Por que ele não tem... Só um minutinho, por que ele não consegue abrir mão? Por que ele não consegue dar? Vai lá na história dele e começa a ver que o irmão não foi criado. Quantos irmãos ele teve? Como é que ele viveu? Agora ele está começando a ter alguma coisa. Agora ele está trabalhando. Agora ele tem já a sua casa. Ele tem esse apego às coisas materiais. Mas isso não é de agora. Isso é de... Não, lá no passado, alguma coisa aconteceu. Isso é importante. O ambiente. Esse ambiente é importante para a gente poder entender quem são as pessoas. De onde nós viemos. Então, muitas vezes, para nós entendermos nós mesmos. Por que nós agimos? Por que nós erramos? Por que nós acertamos o nosso ambiente? De onde nós viemos? O que nos toca? O que nos fala? O que nos é importante? O que não é importante? Aquilo que nos aflige? Aquilo que não nos aflige? Não está agora. Está no passado. Por isso que é importante você conhecer o passado. Não reviver o passado, mas ter visão sobre esse passado. Porque ele vai afetar exatamente a sua chamada. A sua chamada está relacionada e condicionada a isso. Não que você vai ficar preso nele. Não que você vai ficar preso no ambiente. Ah, vamos sempre viver assim. Não é isso. Mas porque você vai ter que usar isso como orientação para o seu futuro. Então, primeiro, a vontade de Deus. Vamos lá? Ah, a vontade de Deus. A vontade de Deus. Não adianta nada disso. Não adianta ela ter uma história sobre isso. Ele ter preparo sobre isso. Ter crescido lá cristão. Ter crescido lá no meio da igreja. Lá, agarrado na sala da mãe dele. No círculo de oração, desde pequeno, ter nascido no verso. Não adianta ele ter uma história já antiga, já sobre isso. Sobre com a igreja. Casar também com o crente. Não adianta também nem a vontade de Deus. Ah, mas foi Deus que me chamou, eu estou aqui porque Deus quer, não adianta. Não adianta. Por mais que você mude a estratégia com um filho e com o outro, você vai fazer nada assim, esse aqui vai tratar assim, mas é o teu rumo, o teu passado não é um. Você vai caminhar ele na vida de um jeito, mas os dois não conseguem o mesmo caminho. Sabe por quê? Porque eles podem ter a mesma história, podem ter o mesmo ambiente, crescendo na mesma casa, tem o mesmo pai, tem a mesma mãe, tem a mesma família, mas se não quiser, ninguém pode fazer nada. É a vontade de um homem. E é isso que a gente não entende muito na igreja, quando a gente vê alguém que tem toda a chamada, aquele homem só olha assim, aquele homem tem uma palavra. Por que esse homem não para na igreja? Porque pode ter uma palavra boa. Ou então ele tem um louvor bom, ele canta bem. Ou então ele não sabe na Bíblia, abre a Bíblia. Às vezes Deus até usa. Ninguém usa ele. Ninguém é tão usado por Deus quanto aquela pessoa. Mas ele fica um tempo, cai, aí depois levanta, depois cai de novo, depois vai tropeçando, vai tropeçando, vai tropeçando, vai tropeçando. Mas a vontade de Deus está aí. A Bíblia diz o quê? Que muitos são chamados. Muitos são chamados. Muitos são chamados. Deus chama todos. Os campos estão brancos. Deus chama todos para fazerem a obra do Senhor. Porém, nem todos esses vão conseguir, porque aí tem a vontade do homem. O homem tem que querer-se. Então, ser presbífero para nós, então, irmãos, é muito importante, porque está envolvido aqui a nossa história, está envolvida a vontade de Deus, porque Ele foi Deus que nos chamou, todos nós cremos assim, está envolvido no ambiente que nós fomos formados para que nós possamos entender, e está envolvido também a nossa vontade. A questão é, se eu quero ser obrido, se eu realmente eu desejo ser usado por Deus, se realmente eu desejo ser usado pelo Senhor, para que Deus possa me usar. Então, esses são os principais aspectos fundamentais da chamada. e isso é isso que é interessante. E cada um de nós também temos uma chamada diferente da outra. E temos um propósito diferente da outra. Não é verdade? Olá, que bom que você veio Sou o evangelista Júlio César E esse é o canal Boa Semente Nesse canal eu disponibilizo Algumas mensagens que eu tenho pregado Ao longo do tempo na minha congregação Essas mensagens Têm abençoado centenas de pessoas E eu tenho certeza que elas poderão Abençoar você Se você gostar, dê o seu like aqui embaixo Isso vai ser muito importante para nós E se você achar que essa mensagem Pode abençoar outras vidas, compartilhe E se você quiser receber outras mensagens Clique no link aqui em cima Inscreva-se no nosso canal Para que você receba outras mensagens Toda semana, uma porção Da palavra de Deus para a tua vida Volte sempre e obrigado por ter visitado nosso canal Deus te abençoe Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho